Lembra de quando seu professor de matemática dizia que ela seria útil na prática na sua vida? Pois é, ele não estava enganado não. Existem muitos instantes onde os cálculos se mostram super necessários. E um deles é quando desejamos calcular o metro quadrado. Hoje eu te explico isso melhor, né, de uma forma super simplificada. Mas calma lá. Antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se você ainda não for, essa é a hora de se inscrever e aproveitar para deixar um like que aquece o nosso coração. Ah, não esquece do comentário que a gente é uma interação de vocês, tá? O que é um metro quadrado? Mas antes de explicar tudo sobre esse cálculo, é claro que eu preciso te dizer o que ele é exatamente. Bom, pessoal, um metro quadrado é marcado pelo seguinte símbolo. M elevado a 2, ou seja, M elevado ao quadrado. E o Sistema Internacional de Unidade se refere como a maneira de mensurar tamanho, se referindo a um quadrado que seria um metro de comprimento em cada lado de determinada área. Seu principal uso está ligado à necessidade de medir espaços em um período de obras e construções, por exemplo. Mas não só isso, tá? Pode ser utilizado também quando você deseja vender um determinado imóvel, já que é uma maneira do mercado imobiliário definir o valor a partir do tamanho dos espaços disponíveis, né? Pra venda ou até mesmo pra aluguel. Além disso, essa medida também é usada pra definir quantas pessoas podem ocupar o mesmo ambiente com base em um cálculo estimado de acordo com a metragem do lugar. Como calcular o metro quadrado? Sabido dos seus usos, agora eu te digo como chegar a esse valor. Pra começar o cálculo do metro quadrado, você deve ter aí anotado a medida da largura e também do comprimento do espaço, né? Do qual você deseja saber o resultado dessa medida. Esses dados, eles vão ser fundamentais pra que a gente chegue no resultado. Sabendo desses dados, é preciso apenas fazer um cálculo simples entre eles. Você imaginava que seria algo tão simples assim? Mas eu ainda vou te trazer um exemplo na prática pra ficar ainda melhor de entender e não restarem dúvidas quando o assunto é o cálculo do metro quadrado. Se você quer saber o metro quadrado de um terreno que possui 10 metros de largura e 8 metros de comprimento, então o cálculo a ser feito é 10 multiplicado por 8, resultando assim em um terreno de 80 metros quadrados. Um outro detalhe super importante a ser dito é que 1 metro quadrado equivale a 10 mil centímetros quadrados. O tema de hoje foi pensado pra te explicar melhor sobre esse termo e sanar possíveis dúvidas sobre ele, explicando como realizar o seu cálculo corretamente. Então comenta aqui embaixo se você entendeu e se sinta à vontade pra perguntar caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto. Eu prometo que vou estar de olho pra poder responder. Mas antes de ir, né, eu quero confirmar se você já tá inscrito no canal e claro, se você curtiu esse vídeo pra poder aquecer o nosso coração, tá? Porque isso faz uma grande diferença pra gente. E vamos entender que você quer mais conteúdos como esse, tá? Por hoje é só, até a próxima e um grande abraço!